Boa tarde a todos. Retomando a sessão, peço à primeira secretária que proceda à verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Paulinho dos Condutores, vereador Dude, vereador doutor Rodrigo Salomão, vereador Roninha, vereador Roberto Abreu, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Rogério Timóteo e vereador Hernani Barreto. Senhora Presidenta, temos coro. Peço à primeira secretária que faça a leitura da emenda do projeto do Paulinho. dos Condutores. Emenda número 1. A emenda do projeto em epígrafe passa a ter a seguinte redação. Institui homenagem a jogadores de futebol de campo, de salão e de futsal do município. O capítulo do artigo 1º do projeto em epígrafe passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Jacareí sonenidade em homenagem aos jogadores de futebol de campo, de salão e de futsal que se destacaram em competições esportivas realizadas durante o ano do município, tanto masculinas como femininas. Justificativa. A emenda tem o objetivo de incluir nesta homenagem os jogadores de futsal que se destacaram nas competições esportivas de Jacareí. Autores da emenda. Vereador Paulinho dos Condutores, vereador Dudi, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Roberto Abreu, vereador doutor Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereador Valmir Parque do Meia Lua. A emenda nº 1 está em votação. Os que forem contrário, levantem o braço. A emenda nº 1 foi aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, vereador Roninha. Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade, favorável. Como vota o vereador Valmir Parque do Meia Lua. Meu voto é favorável. Como vota... Como vota o vereador Abner Rosa, vereador Abner Rosa está ausente. Como vota o vereador Dudi. Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto. Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Só justificando meu voto, senhora Presidente. Agradecer aos nobres pares que estão votando favorável e também por ter contribuído na emenda que vai enriquecer ainda mais o nosso projeto. Essa é uma forma da gente dar uma visibilidade para o futebol amador aqui na nossa cidade, o futsal também e o futebol feminino. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu. Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo. Favorável. O projeto foi aprovado por 11 votos e uma ausência. Próximo projeto.